Por causa do aniversário de Trindade, a movimentação na cidade estava tranquila nesta segunda-feira. Estivemos na Câmara Municipal para tentar falar com o Marden Júnior, vereador citado em documentos do Ministério Público como beneficiário de transações feitas com a AFIP, mas o local estava fechado. Por nota, a defesa de Marden Júnior disse que ele nunca recebeu quaisquer valores em sua conta bancária proveniente da AFIP e esclareceu que foi o pai dele, Marden Gabriel Alves de Aguiar, quem vendeu uma propriedade rural à AFIP e que a transação foi declarada à Receita Federal com o recolhimento de todos os impostos. A defesa também afirma que Marden Júnior não tem qualquer vinculação com o padre Robson no âmbito político. Os promotores estão analisando os documentos que foram apreendidos durante a Operação Vendilhões, que aconteceu há duas semanas. Entre esses documentos estão os registros de compra e venda de imóveis e extratos bancários dos últimos dez anos. Um dos documentos mostra que Gleison Cabrini, vice-prefeito de Trindade, recebeu mais de 280 mil reais e, em seguida, 1 milhão e 600 mil em uma de suas empresas e 5 milhões e 700 mil em outra. Os advogados de Cabrini dizem que todos os negócios foram lícitos. Padre Robson continua afastado de suas funções na igreja. A defesa dele garante que todas as transações realizadas pela AFIP são legais e espera que ele seja ouvido pelo Ministério Público. Rouane Carolina, braço direito do padre Robson de Oliveira, que aparece nessas imagens, levando dinheiro para criminosos que extorquiam o padre, também é namorada de Marden Júnior. Ela não foi encontrada pela reportagem.